Ela, vem o homem, vem o homem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Tem, vem 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 Ei, aqui, 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 aqui. Ei, stop, espera. Ei, bella. Warte. Ga, bella. Ei, vai. 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 Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, ele. Ele, ele, ele. 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 Ele, ele, ele. Ele, ele. Ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, ele. Ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele.